Música Nós fizemos reclamação desse escadão Música Vamos aí falar para ele Para limpar todo esse escadão aqui Já está reclamado Agora vamos ver se eles vão fazer de verdade Porque nós pressionamos Está lá, sou o prefeito de São Mateus Eu sei Música 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 E aí mano E aí rapaz, e aí meu camarada Estou aqui na rua Pedro Ramazzani A rua principal aqui da entrada do Recanto do Sol E temos aqui um escadão Reclamamos isso já faz praticamente um ano A subprefeitura de São Mateus E aí mano E sabe o que a subprefeitura fez? Veja você mesmo Com seus patisões A subprefeitura de São Mateus E aí E aí E aí E aí E aí Olha que sujeira maravilhosa Olha que sujeira maravilhosa Olha que degradação Olha aí Tumbe de mato E aqui a escada está torta Olha só Que escada bonitinha Olha rapaz Que maravilha de buraco Tumbe de mato Tumbe de mato Olha Mato seco Mato verde Deterioração Ai E rapaz Até a comunidade Colabora Aí ó Entulhos Entulhos mano Olha quanto entulho bonito Que entulhada Maravilhosa Olha Tome um entulho Tome um entulho Ai Tô ficando cansado Ai Vamos morrer Hum Tá aí E aqui A rua de cima Tem interligação Hum Tá aí Rua Pedro Ramazzani E aqui A outra rua Serviu agora como a rua É Como a subprefeitura É competente Tá aí Tudo limpinho Tudo bonitinho Tudo Uma maravilha Parabéns A subprefeitura De São Mateus Vamos fazer a reclamação De novo Cidadão Entenda de uma vez Por todas Se você não fizer a sua parte Ninguém faz Música Música Música